Olá pessoal, delegado Matheus Vaiola, a gente acabou de sair da residência onde mora o casal que aparece dando enxadadas no cachorro, infelizmente esse cachorro devia óbito, como não estava em situação de flagrante delito, não havia possibilidade jurídica da gente dar voz de prisão e encaminhar as pessoas para a delegacia, nós encontramos essa enxada que foi a utilizada para matar o cachorro, nós já deixamos uma intimação para que amanhã essas pessoas sejam ouvidas na delegacia, ou seja, a parte da delegacia de proteção do ambiente já está sendo feita, já está bem adiantada a investigação.